Ae galera, bom dia. Mais um vlog começando aí, diretamente da Águas Belas. Olha o Maga aí, esse bicho aí de guarda, é chato. Tivemos para o Canindé de São Francisco, corrida, sexta, do Sergipe. Já tinha esquecido de iniciar, fazer o começo do vlog, a abertura é essa aqui agora. A gente está em Águas Belas, eu não sei que horas são, deve ser 11, alguma coisa. Depois eu posto aqui embaixo e vocês veem aí. Aí eu vou filmar aí todas as semanas de corrida e postar para vocês. Valeu galera, tamo junto. Aqui é um S né? É um S aí. Os caras vão sair para fora e vai fazer. Saúde. É? É para o canal mesmo. A gente está ouvindo aqui o áudio. É esse menininho aqui ó. É, Marivaldo Modos. Vai correr não Gabriel? Não, vou não. Por que? Machucado, machuquei. Machucou o que? O joelho, o ligamento do joelho. Vai me deixar para a próxima. É salvo. Menina linda. É. É. É burro porno que não tem. Ilegal! É um quilo cheveu é isso. Só que tem dois baldes. Aí botão cara pega um balde e não adianta a fome de tomando e jobbar. Será que vai ser bom aqui ó? Aqui o cara perde massa motel, dá jeito. Que não tenho Kollegin, né. Quase me mata por. Só comendo arroz e ensalada Foi em casa azul já E tu ia na onda dele E aí galera, salve Se pega aí o áudio Treinei ontem, nem filmei mais nada Pra vocês, nem nada Pista boa, bem rápida Pista rápida, uns paredões gostosos de fazer Areado, terreno bom Tem uma pedrazinha, mas é normal, nada demais Hoje é domingo E dá um treinozinho Dei um treinozinho hoje Feliz com a velocidade Com a tocarada mó também Vamos pra corrida aí Esse bicho aqui vai ser da resenha Velocidade tá boa Vamos agora pra corrida Acho que vai ter classificatória Vamos acelerar, ver o que é que dá Tamo vendo Mostre no vlog aí Que salva a gente na corrida Eu mostro, meu amigo Aí, minha amiga Luciara A gente só come na corrida graças a ela Se ela não cozinhar, a gente passa fome É verdade É verdade Obrigado, obrigado, obrigado Ah, o daqui tá aí Eu disse que é fogo O que eu vou me derrubou Tá aí, eu não acontece Bora, 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 Gabriel Bora Vai, vai, bora Vai, bora Foda, porra Foda, porra Foda, porra E aí, galera Resuminho rápido aí da corrida Direto da corrida O cara de acabar Acabei de correr Andar na categoria Deu classificatória Consegui me classificar Em primeiro lugar Foi primeiro, não foi? Foi Consegui me classificar Em primeiro lugar E na corrida principal Consegui finalizar Na primeira colocação Graças a Deus, né Não sei se vai pegar Por causa da música Depois eu passo o resumozinho Pra você aí da pista Pelo amor de Deus 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 Essa última ponta que eu quero fazer com ele, com o Mercedes número 58, para fazer com ele, jogando para você, aqui nesse ímtero da vitória, para fazer botar a volta com a curva. Não tem placa de 15 lá em cima, vamos ver comigo, a categoria MX! A CIDADE NO BRASIL